Venho a ti Os meus medos quero entregar Eu estou aqui A minha sede pode saciar Venham as águas E bebam da fonte de águas vivas E ao som das águas O que estava morto volta à vida Venham a mim Eu troco o seu farto pelo meu Venham a mim Prova e vede que eu sou o teu Deus Eu estou aqui O meu perfeito amor vai te curar Eu estou aqui A tua sede eu posso saciar Venham as águas E bebam da fonte de águas vivas E ao som das águas O que estava morto volta à vida Eu sou o que sou o Deus de Israel E todos os meus pensamentos Superam os seus Eu vou saciar Aquele que beber Irá viver para sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Venham as águas E bebam da fonte de águas vivas E ao som das águas O que estava morto volta à vida O que estava morto volta à vida Venham as águas E bebam da fonte de águas vivas E ao som das águas O que estava morto volta à vida Venham e bebam dessas águas Oh 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 Legenda Adriana Zanotto